Bielsa exige esforço em primeira coletiva. O recém-contratado técnico do Leeds, Bielsa, falou sobre sua proposta na coletiva de imprensa. Abre aspas, o futebol de hoje exige que você se esforce e jogue com intensidade no ataque e na defesa. E é isso que eu quero que o time se lembre quando entrar em campo, fecha aspas. Então, rapaziada, recado dado aí do Bielsa. Estamos de volta com a nossa Master League aqui com o Leeds United. E hoje a gente vai tentar fazer algumas contratações e a gente vai viajar. Na verdade, não vamos viajar não, né? A gente vai receber dois convidados vindos do Brasil e do Japão para disputar dois amistosos para a gente testar aí um pouco o nosso time e mostrar para o mundo como é que eles funcionam, beleza? E esses times vocês vão conhecer quando for a hora, certo, rapaziada? Daqui a pouco a gente já vai lá enfrentar o primeiro, tá? Então é o seguinte, rapaziada. Montei aqui o nosso primeiro time titular, tá? Com o Meslier, Llorente, Rob Kolt, Wallen e Alyoski. O inglês aqui na defesa é o Wallen, então temos o inglês. Meio campo temos Filipe Clichy e o Pablo Hernandes, que a gente quer vender, claro. E o Filipe é o inglês aqui do meio campo. E a gente tem lá no ataque Harrison, Rodrigo e Rafinha. O inglês aqui é o Harrison, beleza? Falando em Harrison, rapaziada, a gente pode dar uma olhadinha aqui que o valor dele não é tão alto para contratar, beleza? Ele tem uma multa de 3 milhões, a gente pode contratar a qualquer momento. E o salário dele que é um pouquinho alto. Só que o contrato dele acaba dia 30 de 6 de 2021, rapaziada. Deixa eu ver, a gente tá... Ah, tá. Então no meio da temporada o contrato dele vai acabar provavelmente, né? Acho que sim. Então, complicado. E eu montei aqui também um time reserva, rapaziada, né? Para a gente testar também. Temos aqui o Kiko Cacilha, Struich, Cooper, Gotts, o Stuart Dallas, Forchel, o Esqueleto aqui, Roberts, que é centroavante, mas tá improvisado, Povedá, Benford e Helder Costa. Esse time aqui a gente tem 5 ingleses contando meio ataque e defesa. Então tá tranquilo. Time titular aqui, rapaziada. O goleiro eu vou manter. A dupla de zaga também. A lateral direita provavelmente eu mantenha. Acho que aqui no time titular eu não vou mexer em nada, tá? Na verdade eu quero contratar um outro MLG ou meio atacante aqui para o lugar do Pablo Hernandes. Isso é fato. E talvez um lateral esquerdo titular, não tenho certeza. Mas aí na reserva eu vou querer um goleiro reserva, porque o Kiko Cacilha não dá. Eu não gosto muito dele. Eu quero contratar um inglês. Lateral direito reserva. A gente tem um que a gente vai emprestar. Então eu vou ter que contratar um goleiro reserva e um lateral direito. Dupla de zaga reserva. A gente tem o Cooper e o Struich. E tem mais esses dois. Então eu preciso contratar mais dois zagueiros reservas. Lateral esquerdo também eu já falei que eu preciso, né? Volantão preciso, porque eu só tenho dois meio campistas na reserva. Então eu preciso contratar outro volante reserva. E aqui na frente eu preciso de mais um MLG e outro meio atacante. Lá na frente, Rafinha, rapaziada. A gente tem, como eu falei, o Eder Costa e o Povedá no episódio passado. Não sei se é necessário, só se a gente vendeu os dois aqui, certo? Centro-avante reserva talvez não precise, porque a gente tem o Benford. E aqui no gol, na ponta esquerda, eu quero exercer a opção de compra pelo Harrison. E preciso contratar um ponto esquerda reserva também, beleza? Então as contratações aqui até que são bastantes, mas seguindo aquelas normas que vocês já sabem. Então vamos começar aqui, rapaziada, pelos goleiros. Esses são todos os goleiros aqui que vocês me mandaram, né? Que a gente decidiu junto lá em live, rapaziada. E o foco vai ter que ser, como a gente vai ficar com o Meslier no gol, e ele é francês, a gente tem que contratar um goleiro aqui em inglês de preferência, né? Pra ser aí o reserva. Vamos ver, a gente tem aqui, ó, o Butler, beleza? Ele tem um valor de 5 milhões e o salário dele é quanto? O salário dele é 600 mil, então até que é tranquilo contratar o Butler. 27 anos, 73 de overall, nível do Cacilhas, né? Temos também aqui o Gunn do Southampton, 75 de overall, 24 anos, acho que é bem mais interessante. Temos o Joe Hart, só que o Joe Hart tem um salário alto, né? Tem, 2 milhões, não vou pagar. Eu tava querendo pegar o Wright aqui, só que ele tá sem clube, né? E o salário dele ali... Ah, não, aqui é o valor de mercado, mano, tô moscando. Ele não tem um salário muito alto, beleza. Mas eu não vou gastar o meu passe com o jogador livre com o Wright, não, rapaziada. E tem o Schmeichel, que era um jogador que eu queria, só que o salário dele é um pouquinho alto. Eu vou apostar, rapaziada, aqui no Gunn. A gente pode tentar o Gunn e o Butler, mas eu acho que o Gunn é bem mais negócio aqui, rapaziada. Pode até, eventualmente, ser titular. A proposta pelo Gunn aqui, eu vou pagar a taxa dele, beleza? Quase 4 milhões, o salário não vou aumentar nem diminuir, porque ele gostaria de vir pro nosso clube. Coloquei 4 anos de contrato, a cláusula dele não é negociável. Coloquei um bonuzinho mínimo aqui, por não sofrer gol, beleza? Zagueiros agora, rapaziada. A minha dupla de Zaga não tem nenhum inglês, então seria interessante eu contratar um, pelo menos um dos zagueiros, ele ser inglês. Eu queria aqui o Rourin do Arsenal, mas o salário dele impede um pouco a contratação, né? A gente já vai gastar, basicamente, 800 mil de salário aqui no Gunn. Então, a gente vai ficar com muito, muito pouco salário. Então, pra Zaga, a gente pode dar uma apostada. A gente vai ter que pegar uns jogadores mais jovenzinhos aqui, rapaziada. E olha só, rapaziada, tava analisando todos os zagueiros aqui, achei esse zagueiro aqui interessantíssimo. Inglês, tá? Joga na segunda divisão aqui da Inglaterra. A regra lá, rapaziada, está jogadores fora da Premier League, mas eu preciso arrumar jogadores de fora da Inglaterra, tá? Do território inglês. Então, só pra deixar isso claro. Temos aqui esse J.O.Rau, não sei como pronuncia. Ele tem um salário baixo, ele tem um valor baixo também. E o bom dele ali, que vocês podem ver aqui em cima de mim, que ele tem uma boa visão sobre o clube. Então, a gente só paga a taxa dele aqui, que fica tudo bem tranquilo. Vou fazer aquele contratinho massa pra ele, coloco um bonuzinho bonitinho também aqui. Eu não posso pagar muitos bônus, né, rapaziada? E a gente envia essa proposta aqui. Sobre o segundo zagueiro, eu vou esperar, porque eu vi todos os zagueiros aqui, né, rapaziada? Eu fiquei interessado em um, que ele é de fora da Inglaterra, né? Que seria aqui o Todibô. Ele tem 75 de overall e 21 anos, e ele é um dos poucos que tem aqui, ó. Ele gostaria de vir pro clube. Ele tem um salário baixo, e a gente teria que pagar um valor até que baixo por ele. Só que como é um valor muito alto, eu vou esperar pra negociar, pra ter certeza que eu quero ele de fora da Inglaterra, tá? E pra lateral direita, rapaziada, eu tô em dúvida entre três jogadores. Tem esse Matt Cash aqui, vou chamar só de Cash, beleza? 73 de overall, 23 anos, ele tem um salário e um valor bacana. O segundo seria aqui esse Ian Couto. Rapaziada, ele joga no Rirona, mas ele pertence ao Manchester City. Então, pra contratar o Ian, eu teria que negociar com o Manchester City pra liberar ele do Rirona e vir pra cá. Então, ele não conta como jogador fora da Inglaterra, beleza? Cara, em questão de valor, o William e o Cash e o Ian Couto, eles não são muito diferentes. O Cash é um pouquinho mais caro, só que ele tem 73 de overall e 23 anos. Aí, o Williams, ele tem 72 e 19, e o Ian Couto tem 69 e 18. Cara, eu não sei se eu preciso de um só lateral pra ser reserva. Então, pra ir evoluindo, rapaziada, o salário do Ian é o mais tranquilo, tá ligado? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou negociar, eu posso mandar, acho que mais quantas propostas? Eu posso mandar mais três propostas. Vou negociar com o Cash e com o Williams e vou falar, conversar com o City sobre o Ian Couto. Se eu conseguir um desenrolar com o Ian, eu vejo e aviso vocês, vamos lá. Bom, propostas enviadas pelo Gun, o Raw, ou o Rare, sei lá como pronunciar esse zagueiro aqui, rapaziada. Vou pesquisar o primeiro nome dele pra poder falar. Tô negociando com o Cash e o Williams e já mandei o Manchester City ir lá conversar com o Rirona se é possível encerrar o empréstimo com o Rirona. Ele volta pro City e a gente contrata ele, beleza? E aqui é a conversa com o City sobre o Harrison, beleza, molecada? Agora, vamos avançar, ver o que acontece. A gente recebe proposta e vamos ver se os amistosos já estão prontos. Olha só, Greenwood sendo aí exaltado, rapaziada. A resposta chega amanhã, só que a gente tem um amistoso hoje aqui pra realizar, beleza? O Leeds United, claro que com a ajuda de Brunelli, principalmente, e do Beckham, conseguimos marcar dois amistosos pro Leeds. O primeiro amistoso é contra o São Paulo, rapaziada, que vai ser aqui na Inglaterra. Convidamos o São Paulo depois aí da eliminação na Copa do Brasil. Eles aceitaram fazer esse joguinho amistoso aqui na Inglaterra. E o segundo jogo, o Beckham conseguiu armar e contra o Viseu Cove, que vai ser realizado aqui também na Inglaterra. A gente vai testar o nosso time nesses dois amistosos. Vamos lá, então? Tudo pronto pro amistoso aqui contra o São Paulo, que vai ali com o Thiago Volpe, Bruno Alves, Diego Costa, Juanfran e Reinaldo. Luan Daniel Alves, Gabriel Sara, que a gente tá de olho nesse jogador, hein, rapaziada? Igor Gomes, Luciano e Brenner. A gente vai aqui com o time titular, hein, beleza? Mesliero, Llorente, Robin Koc, o Alin, Alioski, Filipes, Clichy e o Pablo Hernandes, Rafinha, Rodrigo e o Harrison, beleza? Vamos lá pra esse amistoso, então, contra o São Paulo, hein, rapaziada? Curti muito esse amistoso, vamos nessa. Boa tarde, meus amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Temos um belo dia de sol aqui no estádio, uma tarde perfeita para o esporte. Temos todos os ingredientes para um grande jogo. Dois bons times, torcidas apaixonadas e um clima maravilhoso. Vamos nessa, bola rolando, jogo valendo pra cima aí do São Paulo. Vamos testar esse time, ver como é que o time vai se sair nessa partida aqui. Torcer pra gente fazer um bom jogo, né? Harrison, bola no Rodrigo. Olha o Harrison passando ali em cima pra receber de novo o Harrison. Primeira chegada de perigo, hein? Harrison, coloquei bola. Rafinha, olha o Rafinha, ele vai bater! Tiago Volpi, que defesa! Bela jogada ali, Dani Alves deu uma moscada. O Harrison tocou ali pro Rafinha que mandou um tirambaço. O Volpi quase falhou! Tem jogada ensaiada, hein? Olha só, o Filipe tocou ali, Oski. Devolveu lá no Filipe. Ele vem avançando, ele coloca a bola no Rafinha de novo. Rafinha bateu! A bola sobrou. Pablo Hernandes fez o toque no Rafinha! Pra fora! A jogada foi boa, foi bem construída, mas o gol não saiu. Pablo Hernandes cortou a marcação, mandou bola no Rafinha que bateu pra fora. Luciano, bateu o Luciano! Meslieiro, primeira vez que o nosso goleiro é acionado e com tranquilidade, né? Rodrigo, olha que bola no Harrison! Harrison tá na cara do gol, fez o posse! A bola passou pelo Rodrigo! Igor Gomes. Que isso! Bola na área! Passa por todo mundo e vai pra fora. Rodrigo. Olha que bola! Harrington na cara do gol! Ele bateu! Pra fora! E acabou o primeiro tempo. A chance do jogo não foi concluída. Manda isso que eu tenho na área, Filipes. Não tem muito a perder não, vai. Bola na área! Sobe o Rodrigo! De soco sai o goleiro Rafinha. É sua, é sua, Rafinha. É sua, é sua. De mais ninguém, de mais ninguém. Tocou o Allen. Pablo Hernandes mais embaixo. Clichy. Filipes. Ele bate bem de longe! Mandou pra fora. Igor Gomes. Rafinha. Vai, 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 vai. Rodrigo. Esqueme as pontas aqui. O São Paulo tá mais frágil nas pontas. Vamos, Rafinha! Vamos, Rafinha! Na cara do gol. Tem o Rodrigo ali pedindo a bola nele. Rodrigo! Defendeu! Voltou! Gol! É do Lids! Rodrigo! O rebote foi dele. Eu me confundi. Não foi ele que havia batido pro gol, não. Acho que deve ter sido o Harrison. Robinson. Mas tá lá! É 1x0, Lids! A bola que o Rafinha recebeu nas costas da marcação do São Paulo, já cansada. E realmente, acho que é o Harrison ali, camisa 22. Na verdade, não. É o Pablo, rapaziada. Não tenho certeza. Ainda... Eu tô jogando o Safety Can justamente pra vocês prestarem atenção nos jogadores, na numeração, pra todo mundo aí, pra vocês conhecerem. E foi o Harrison. Camisa 22 é o Harrison. 1x0, Lids! Boa, Rodrigo! Gabriel Sara fez o levantamento. Meslier! 90 minutos mais acréscimo. São 4. Já foram 2. O Lids vai conseguindo sua primeira partida, sua primeira vitória ao comando do Bielsa. Olha a bola tocada pra trás. Recuada. Juizão. Pode encerrar. Ele não encerra. Ali Osk. Tirou a bola de lá. Voltou. Daniel Alves. Era até 94. Já estamos em 96. Juan Fran. Bola no Gabriel Sara. Bola na área. Olha o Pablo. Tira daí, Llorente. Tirou. A bola voltou. Gabriel Sara. O juiz não encerra o jogo, irmão. O cara tocou pra trás. O juiz não encerrou o jogo, irmão. 100 minutos. Já passamos 6 dos acréscimos. Pablo. Tira daí, Llorente. Dá o chutão. Ao 102 minutos acaba o jogo. E o Litz consegue a primeira vitória. Vitória interessante aí. Sobre um São Paulo que jogou muito. Pressionou bastante. E o destaque aí pro Rodrigo, né? E também pro Harrison que jogou muita, muita bola, molecada. Foi um bom jogo pra conhecer aí o nosso time, né? Valeu, São Paulo. Muito obrigado por ter aceitado esse amistoso, né, rapaziada? Tira aí. E olha só. Depois do amistoso, a gente já teve aqui a notícia que as negociações com o Williams foram encerradas, hein, galera? Triste. Ó, com o Gunn deu certo aqui pra gente trazer o nosso goleirão. Com o zagueirão do Newcastle, do Newcastle, não, do Nottingham Forest, deu certo. O Matt Cash não veio. O Williams também não. E o Ian Couto deu certo. Ou seja, rapaziada, o Manchester City conseguiu rescindir o empréstimo dele com o Rirona. E se eu der o aval, a gente consegue o Ian Couto. Eu vou primeiramente reforçar aqui o nosso gol, beleza? Eu vou aceitar aqui os termos. A gente vai fazer nossa primeira contratação aí. Acho que é Alex, né? Não tenho certeza, mas é o Gunn. Veio pro nosso time e sobra somente 200 mil de salário. Com esses 200 mil, a gente não consegue trazer o Ian. O que vocês acham? Quero que vocês deixem nos comentários de a gente conseguir mexer no orçamento de salário. Por exemplo, eu tô com 12 milhões de transferência e 200 mil de salário. Eu tiro, por exemplo, eu consegui tirar 2 milhões de transferência e conseguir colocar 500 mil pra salário. Vocês acham que seria justo? Ou faz igual o FIFA, tá ligado? Deixa a opinião de vocês nos comentários sobre essa modificação no orçamento. Não adicionar dinheiro. É só tirar da onde a gente tem muito e colocar onde a gente tem pouco. Vocês acham que seria justo e interessante pra série? Não adicionar dinheiro. E é isso aí, mano. O Gunn foi apresentado, rapaziada. Nosso novo goleiro reserva aí. Pode ser que ele seja titular, ele tem tudo aí, né? Ele é um bom goleiro, ele é melhor que o nosso goleiro atual. Ó, ele é mais velho, porém ele tem mais overall, né, rapaziada? Aí vocês podem ver as estatísticas, né? Acho que goleiristicamente falando, digamos assim, o Meslier é um pouco melhor. Então o Gunn vai acabar sendo reserva mesmo. E olha só, rapaziada, estamos concentrados nos nossos objetivos. Eu não recebi proposta por ninguém ainda, beleza? Então eu não consigo contratar ninguém, consequentemente, tá? Alguns times têm interesse aqui por jogadores nossos, como vocês estão vendo aí em times em contato. Mas as propostas não estão chegando. Opa, o Wolverhampton é interessado no Rodrigo. Negativo, negativo. E como faz uma semana que a gente já enfrentou o São Paulo, a gente hoje tem um amistoso contra o Visseu Kobe. Onde a gente vai usar o time reserva e vai testar aí o Gunn no gol, beleza? Vamos lá então pra esse jogo. E bom, vamos lá pro amistoso contra o Visseu Kobe, que tem ali o Vermalen, tem ali o Sergi Samper, que era do Barcelona. Andres Iniesta também. A gente vai com o Gunn no gol, ele vai fazer a estreia dele. A gente vai com o Dallas, Struitt, alguma coisa assim, o Cooper e o Gotts, o Forshell, o Esqueleto aqui e o Roberts improvisado, Poveda, Benfor e Elder Costa. Oportunidade interessante pra testar o Gunn e esses outros jogadores que a gente provavelmente vai emprestar a metade. Vamos nessa. Vamos nessa. Bola rolando, jogo valendo. Prestem atenção no jogo, nos jogadores, se familiarizem com eles. E vamos nessa, hein, rapaziada. Lembrando que eu jogo na dificuldade estrela e a gente tá usando a duração de 5 minutos, tá? Então, vamos nessa. Olha o Dallas aí, já vai fazer o cruzamento. Sobre bem forte, defesa do goleiro. Andres Iniesta. Que isso, tomei a caneta do Iniesta. Bola no furo, rache. Quase que eu fiz o pênalti ali, hein, rapaz. E a Maguti. Andres Iniesta, ele pode finalmente bater pro gol. É o que ele faz. Gunn, que defesa. Gunn, duas vezes. Gunn, que defesaças do nosso novo goleiro. Que isso, meu garoto. Brabo demais, monstro. Que bola. Benford, bate. Que defesaça do goleiro de novo, rapaz. Benford. Olha o Poveda ali. Poveda aqui, limpada ali. Que defesaça. Esse Poveda é brabíssimo, hein. Olha os caras. Já perderam a bola aqui, rapaz. Falta, faltíssima. E daqui eu acho que dá pra fazer. Essa falta é mais pra um canhoto, pra um destro, né. Mas eu vou bater com o canhotinho mesmo, porque ele é o melhor que bate aqui, rapaziada. O resto não é muito bom confiar, não. Olha o Helder Costa. Golaço. Gol. É do Leeds. Helder Costa. Não me vende, não, professor. Foi o que disse esse gol de falta. Rapaz, que golaço do Helder Costa. Aí jogou o que sabe, hein. Que isso. Bateu muito bem. Essa falta era pra um destro, mano. Mas ele falou o quê? Que destro, rapaz. É falta pra quem sabe bater. Não pra canhoto, não pra desce. É pra quem sabe chutar o gol. E ele chutou lindamente. Que golaço, Helder. Ganhou meu respeito. Fim do primeiro tempo. Helder Costa com aquele golaço. Encerra a primeira etapa do jogo. Vamos pro segundo tempo aí, molecada. Ogawa. Bola na área. Olha o Douglas. Mais uma vez acionado. Mais uma vez. Bola nas mãos do Gann. Olha só o Visseu Kobe. Gann com a bola, rapaziada. Vai acabar mais um amistoso. Fim de papo com aquele golaço de Helder Costa de falta. A gente vence mais um amistoso. Não sei se teremos um terceiro amistoso. Depende aí. Eu marquei um amistoso. O Beckham marcou outro. Só se o Pochettino conseguir marcar um terceiro amistoso pro próximo episódio. Se vocês quiserem, pode ser que o Beckham marque. Mas enfim. Gostei do time, hein? Pra caramba. E bom, rapaziada. Por mais que eu não tenha recebido muitas propostas, eu preciso mandar algumas aqui. E tem um volante que eu quero muito contratar. Que é esse maluco aqui. O Chouduri. Inglês. Mano, olha o meu cabelo. Maravilhoso. Olha o cabelo desse cara. Incrivelmente lindo. Então, acho que só por causa desse cabelo, ele merece jogar aqui no Leeds United. Tem de volante, inglês, tem a cara do Leeds, rapaziada. Vou mandar proposta aqui por ele. Olha só. Ele quer jogar aqui. Então, eu posso mandar um contrato bacana. A cláusula dele não é negociável. Vou colocar um bonuzinho só pelo cabelo dele. Beleza? E show de bola. Eu preciso de um MLG também. E o Milner já passou aqui pelo Leeds. O problema seria o salário dele, que é 3 milhões, né? Ele gostaria de jogar aqui no Leeds? Não. Então, a gente tem que oferecer um salário um pouco mais recheado pra ele. Então, vamos deixar o Milner pra lá, beleza? Eu tô interessado em três jogadores aqui, rapaziada. Long Staff, Davis, o Tom Davis e o Mayer. Pela lógica, eu iria de Tom Davis. Mas, pelo valor, eu acho que eu vou de Mayer, hein, rapaziada. E pelo salário, é... Vamos mandar uma propostinha aqui pelo Mayer mesmo. E ele gostaria de vir pro clube. Então, o que facilita muito mais as negociações, ó. Vou colocar um contato de quatro anos. Dá pra tirar a taxinha dele ali. Eu coloco até um bônus maneiro pro Mayer. Vamos tentar trazer essa jovem promessa alemã que joga na Inglaterra, né? O que fica mais fácil ainda pra gente. E olha só, pra meio atacante, não sei se eu vou usar muito essa posição, rapaziada. Tem o cara lá da base, né? O Erling. Mas, olha só, tem o Halilovich. A gente pode tentar reencontrar o futebol desse moleque aqui. É um valor super baixo. Eu vou contratar ele, sim. Vai ser uma aposta, beleza, rapaziada? Ele vai ser uma aposta aqui do Leeds. Vai ser um pedido especial do Brunelão mesmo, o presidente. Eu quero esse moleque no time. E vamos ver se dá certo, né? Caraca, o Diego Alves foi pro Manchester City, maluco. Que que é isso, hein? Poxa. Olha só aqui as propostas, molecada. A gente já tem esses dois acertados aqui, né? Preciso de salário. Com o Choudhury deu certo. Com o Meyer também, um pouquinho mais de salário. E com o Halilovich também deu certo. São cinco jogadores que vêm pra preencher o time reserva total. Aqui é o meio campo reserva completamente. E aqui a zaga e a lateral direita reserva. Preciso de mais um zagueiro reserva. A lateral esquerda não preciso porque tem o Kyle Ferdinand que eu vou subir. Certo, molecada? E aí depois a gente fica de contratar alguns atacantes pro time reserva. Acho que eu recebi propostas aqui pelo J. Roy Groots. Uma proposta de empréstimo de seis meses, molecada. Ele tem 71 de overall, 22 anos, seis meses. Tá, eu vou emprestar ele por seis meses. Qualquer coisa eu empresto ele por mais seis, beleza? Então, propostinha aí aceita. E olha só, o New York City mandou uma proposta pelo Helder Costa. Rapaziada, depois daquela atuação dele contra o vice El Kobe, eu não sei se eu quero vender ele não, hein, mano. Pra ser sincero, por sorte recebemos a proposta não é... Tá, tá. Tá, se quiserem o Helder Costa vão ter que pagar 14 milhões e meio. Eu não tô afim de vender ele não, rapaziada. Eu gostei muito dele. E as propostas começaram a chegar em peso, hein. Proposta pelo Caprilli do tio Juana, rapaziada. Não vou negociar salário e valores bem significantes, tá? Então vou aceitar aqui a proposta pelo Caprilli, show. Conseguimos um salário bacana. Tamo quase conseguindo trazer... Acho que já dá pra trazer o Ian, né? Deixa eu só confirmar aqui. O salário do Ian seria... Ah, não. O salário dele é bem altinho, né, rapaziada? Não consigo trazer ele por enquanto. Só se eu renegociar aqui pra 282 o salário dele. Será que ele... Ah, uma negociação não será bem vista pelo outro lado. Complicado, né? Caraca, Diego Alves no City, Keylor Navas no Liverpool. Meu Deus, meu Deus. E aqui o Tijuana contratou o Caprilli. Caraca. E agora recebeu uma proposta pelo 4Shell. O salário dele é bacana, tá? Vou vender ele sim, rapaziada. Vou dar uma renegociada aqui. Eu quero 2 milhões de libras... A taxa dele é quanto? Ah, não chega aqui na taxa. Então vou pedir 2 milhõezinhos aqui pelo 4Shell, tranquilo? Olha, o Correia foi pra Lásio, hein? A Lásio tá gastando nessa janela, rapaz. A Lásio não, né? O Liverpool. Ó, várias propostas, hein, molecada? Primeiro aqui pelo Gotts. Proposta de empréstimo de 6 meses pelo garoto. Lateral direito. Vou aceitar aqui, beleza? Então o Gotts vai ser negociado, beleza? Emprestei ele. Proposta aqui pelo 4Shell tá negociando. Pelo Helder Costa, o clube que tá oferecendo 10 milhões. Não, mano. Eu quero 15 milhões, vai. 15 eu vendo, sem choro. 15 milhões, o Helder Costa é de vocês. E a proposta aqui pelo Roberts é de empréstimo. Aqui é de 1 ano, hein? Eles querem o Roberts emprestado por 1 ano. 70 de overall, 21 anos. Então tá, se vocês querem ele por 1 ano, nada mais justo do que pagar aqui... Eu ia pedir 1 milhão, né? Mas 1 milhão não chega. 6 meses de empréstimo? Não sei, rapaz. Eu sou empréstimo por 6 meses ou 1 ano. Vou emprestar por 1 ano, mas eu quero 800 mil, beleza? E agora, molecada, eu não vou mais avançar. Eu vou encerrar o episódio de hoje por aqui por um simples motivo. Conversei com o Pochettino e ele conseguiu um amistoso. Então, no dia 18, a gente vai ter um amistoso no próximo episódio. E aí o time descansa 19, 20 e 21 e tem a estreia contra o Newcastle pela Premier League. Cara, o time tá... A base do time tá boa. Aqui pra reserva do Meslier, tamo com o Gump. Reserva do Wallen, a gente tá com o Ian Couto na bala. Pra reserva do Llorente e do Roby Couto aqui, a gente tem o Cooper. E tem o Oral lá, que tá negociando, né? A Liosca, a gente tem ele aqui. E tem o Kyle Ferdinand, que tá pra vir. Phillips é o nosso volante titular. Tem o Chouduri, que tá pra chegar. Clichê aqui, rapaziada. Temos o Meier, que também tá pra chegar. Tá? E aqui no lugar do Pablo Hernandes, eu quero contratar mais dois. Então, o Halilovic que tá vindo. Eu preciso de mais um MLG, que eu vou contratar ainda em inglês. Então, a gente precisa de mais isso. Ataca, a gente tá bem. Rafinha, Helder Costa, Povedai e Harrison tá tranquilo. E o Rodrigo e o Benford também tão tranquilo. Então, a questão é reforçar o meio campo e a zaga. E, por enquanto, não preciso contratar ninguém pro ataque momentaneamente. A não ser que eu venha do Helder Costa, né? Aí eu vou contratar... Aí eu vou investir a grana do Helder Costa, provavelmente, no Harrison. Enfim, rapaziada. Acho que por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se gostou, deixa o like, beleza, molecada? 2021 promete. Essa série aqui vai ser incrível. Então, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder, beleza? Vídeos dia assim, dia não, dessa série aqui. Combinado, molecada? E não esquece também de seguir o canal nas redes sociais. Instagram, Twitter e Facebook. Ó, tá aqui, ó. Os três passando. Tranquilo, segue lá em todas. E também uma das coisas importantes, não esquece. Tô fazendo live na Twitch todo dia a partir das 13 horas, ó. O link tá aqui, tá na descrição. Assim que esse vídeo sai, significa que eu já tô online lá na Twitch fazendo live. E é isso, molecada. Eu vou ficando por aqui. Valeu, pula, até a próxima. Eu fui e tchau.